Música São 1.356 empresas independentes na geração São 601 empresas autoprodutores de energia só na geração Então imagina o balaio de gato de interesses e de forças políticas também organizadas No Brasil 73 distribuidoras e 126 comercializadores Empresas organizadas em associações, aquilo que o Dorival falou 17 grandes associações extremamente organizadas Impondo sua pauta ao Estado Ao governo, na atual relação de composição do governo Numa briga de conjuntura internacional De crise do capitalismo E de avanço nessas fronteiras de maior lucratividade Ou seja, essa é a realidade que nos encontramos Bom, isso traz E aí o nosso amadurecimento político E visão que somos mesmos Vários desafios para a plataforma Primeiro Nós perceber que nós, atingidos Do campo e da cidade Trabalhadores da energia atingidos É insuficiente Nós temos que ter uma política Para criar mais força social Porque não basta que nós temos um roteiro de boas intenções De uma plataforma E nós vimos, nesse período de quatro anos de experiência Da plataforma Que não se realizou Nós conseguimos fazer um seminário nacional com o governo Que não foi nem discutir modelo Foi lá querer discutir matriz Como se o debate fosse tecnológico Da questão energética Ainda persiste essa lógica De eles olharem para nós Não, vocês vão discutir dentro desse campo aqui Da tecnologia A discutir questão mais ampla De participação real Na política energética Isso não é para a sociedade Não é para vocês Nós que somos E temos uma certa elaboração Um estudo E dominando a questão da energia E começando a entender O significado estratégico dela No atual momento Imagina os demais setores da sociedade Então o primeiro desafio São insuficientes Na nossa Mesmo juntando atingidos Mesmo juntando Trabalhadores da energia Petroleiros, eletricitários, engenheiros, etc São insuficientes Nós temos que ampliar Nossa política de aliança Como dizia o Romano Temos que identificar novos setores Que também tem interesses comuns Para nós compor mais força Desses setores Primeiro Nós temos uma possibilidade Muito grande De ter uma mensagem Para toda a sociedade Que talvez seja A grande contradição Hoje Que permite Nós juntar com a sociedade De modo geral É a tarifa da energia Nossa experiência aqui em Minas É positiva Nós conseguimos formar Comitê Em 300 municípios Do estado de Minas Gerais Discutindo unitariamente A energia Mas mais que um plebiscito De votar Se concordava Baixar preço ou não Era de politizar De esclarecer De educar a população A entender a energia Entender a relação de força Por trás da energia Essa é a tarefa Ou nós fizemos isso Ou não tem possibilidade De nós participar Em qualquer que seja Planejamento Ainda a relação de força Ainda a relação de força Ainda a relação de força